Olá, muito bom dia pra você! Graças a Deus, mais uma segunda-feira, um início de semana poderosos, onde nós temos a certeza da nossa vitória. Então, já começa o dia declarando que hoje é o melhor dia da sua vida, que essa semana você vai encontrar o favor de Deus na sua vida, que esse já é o melhor ano da sua vida até então. Creia nisso sempre e persiga isso em nome de Jesus, perseguindo fazer a vontade de Deus. Então, creia nisso e faça a sua parte, porque a de Deus ele não vai falhar. Amém? Eu quero ler pra você aqui a nossa mensagem que está em Jó 2, 3. Diz assim, ó. Diz-se então o Senhor a Satanás, Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Olha que coisa incrível, o próprio Deus testemunhando a conduta de Jó. Você vê que coisa poderosa, né? O próprio Deus testemunhar a favor de uma pessoa. E olha que o Jó, aqui nessa mensagem, nós vemos quatro virtudes, olha só. Não há ninguém na terra como ele, é irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Mas quando ele passou no processo, ele passou pelos testes, olha só, a quinta virtude, ele se mantém íntegro. Ele se mantém íntegro. Ele não era só bom quando estava tudo bem, mas ele soube enfrentar cada processo. Cada processo nos faz crescer. Cada problema não vem para nos derrubar, mas vem para nos levantar. Mas isso depende da mentalidade, do comportamento. Será que você é irrepreensível? Íntegro? Teme a Deus? Evita o mal? Se mantém íntegro? Porque uma coisa é você dizer que você é íntegro. Até viver a situação. Durante a situação você se mantém íntegro? Ou você faz igual a mulher de Jó? Você é aqui que te vale essa fidelidade, abandona a Deus e morre. Amaldiçoa, se entrega, desiste e morre. Você fala como uma louca. Receberia o bem do Senhor, não saberia receber o mal também? Eu soube lidar com as bênçãos e em ser o homem mais rico do Oriente? Eu não vou saber ter um dia difícil? Ter um momento difícil? Uma crise na minha vida? Deus só presta para mim quando está tudo bem? Tem muito crente que é assim. Muita gente que diz que crê, mas é um falso crente. Porque o crente verdadeiro, o verdadeiro cristão, ele não está apegado às circunstâncias, se está tudo bem, se está tudo ruim. Ele está apegado a Deus. Ele ama a Deus. Ah, eu fiz uma oração, Deus aparentemente não respondeu. Eu vou desistir? Não, eu vou continuar confiando. Eu vou continuar plantando. Eu vou continuar plantando. O Senhor fala, planta de manhã, planta tarde. Você não sabe qual que vai germinar. Então é isso que nós temos que fazer. Deus testemunhou em favor de Jó, que era irrepreensível, era íntegro, temente a Deus, evitava o mal. Você acha assim? Ah, porque eu quero uma vida abençoada. Você quer uma vida como a de Jó? Seja irrepreensível, seja íntegro, tema a Deus, evite o mal e se mantenha íntegro. Porque cada processo, cada problema nos joga para um outro nível. Quando você foge do problema, o problema continua lá. Ele continua te perseguindo. Ele vai te alcançar uma hora. Mas quando você enfrenta, você deixa ele para trás. E você sai mais vitorioso, mais valente, mais casca grossa, mais fervoroso, mais confiante no Senhor. Então, creia nas mensagens. Creia. Não adianta você só ouvir. Você tem que crer. Por que Deus testemunhou de Jó? Porque Jó cria. Jó acreditava naquilo que ele falava, naquilo que ele fazia. Jó acreditava. Que o que ele estava vivendo não era uma punição de Deus, não era algo que Deus odiava a ele, não. Ele amou a Deus em todas as bênçãos e amou também no momento difícil. É aí que nós mostramos onde está o nosso coração. Onde estiver, a palavra diz, onde estiver o seu coração, ali também está o seu tesouro. Seu tesouro está no Senhor? Ou está na segurança, em alguma segurança passageira, alguma segurança na areia? Seja no dinheiro, seja na sua saúde, seja na sua influência. Nada disso é seguro. Nosso porto segura, a nossa torre forte é somente o Senhor. É somente em Deus que nós temos algo sólido realmente. É somente nele que nós podemos confiar que não vamos ser traídos, não vai nos desapontar, não vai nos desamparar. Então, fique com a palavra. Creia no Senhor. Tudo que você tem recebido, você tem que acreditar para que você busque aquilo. Para que você tenha convicção daquilo que você está falando. Quando você orar, você tem convicção, você sabe. Senão você não vai orar. Ah, para que eu vou orar? Deus não responde mesmo. Ah, por que eu vou para a igreja? Deus não muda nada na minha vida mesmo. Ok? Seja conforme a sua fé. É a fé de que não vai acontecer? É uma fé. É a fé de que não vai dar certo? Que Deus não existe? Que Deus está com raiva de você? Que Deus está brincando com você? Ok, vai ser o seu resultado. Mas nós podemos ser mais inteligentes do que isso. E fazer como o Jó fez. Resistir. Mostrar a nossa resiliência. Mostrar onde está o nosso coração. Nosso coração está só nas bênçãos, nos bens de Deus para mim? Ou nosso coração está no próprio Deus? Está em fazer a vontade de Deus? Porque Deus só serve para pagar minhas contas? Eu não amo Ele. Se Deus só serve para me resolver um problema, eu não amo Ele de verdade. Eu tenho interesses. Interesse no Senhor. Eu não tenho amor pelo Senhor. Então guarda isso. Às vezes a gente tem buscado a Deus só por interesse. não por convicção, por amor, mas por aquilo que Ele pode fazer por nós. Mas Ele quer muito mais. Ele quer nos abençoar de muitas outras maneiras. E especialmente com a sua presença, com intimidade, com uma vida eterna no Senhor. Mas Ele quer nos dar uma vida poderosa aqui também, enquanto nós passamos por esse sopro de vida. Ele quer que nós tenhamos uma vida abençoada, mas Ele não quer só isso. Ele quer que nós tenhamos uma eternidade abençoada. Amém? Vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença, meu Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha despertar cada um, para que tenhamos aqui, meu Deus, homens e mulheres que te buscam, meu Deus, porque te amam de verdade. Porque confiam no Senhor de verdade. Porque não se entregam, meu Pai, a nada, mas confiam verdadeiramente no Deus vivo. Eu peço, Senhor, abençoa o nosso povo. Cria, meu Deus, um coração abençoado, uma necessidade, meu Deus, uma saudade do Senhor, para que tenhamos aqui pessoas fiéis, meu Deus, como nós vemos Jó fazendo. Era irrepreensível. Era uma pessoa íntegra, meu Deus, que se manteve íntegra. Que não buscava o Senhor só quando estava tudo bem, mas continuou buscando no momento da dificuldade. Não desistiu. Então nos ajuda, meu Deus, a crescer, a desenvolver, a termos esse tipo de comportamento. Que independente das situações, nós estamos confiantes no Deus vivo, confiantes que o Senhor está no controle, nos ajudando, nos favorecendo. Em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Nós te amamos e nós precisamos do Senhor, meu Pai. Muito obrigado, Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Fique com Deus. E se o Senhor e Jesus não voltar hoje, até amanhã. E se o Senhor e Jesus não voltar hoje, até amanhã. E se o Senhor e Jesus não voltar hoje, até amanhã. E se o Senhor e Jesus não voltar hoje, até amanhã. E se o Senhor e Jesus não voltar hoje, até amanhã. E se o Senhor e Jesus não voltar hoje, até amanhã. E se o Senhor e Jesus não voltar hoje, até amanhã. E se o Senhor e Jesus não voltar hoje, até amanhã. E se o Senhor e Jesus não voltar hoje, até amanhã. E se o Senhor e Jesus não voltar hoje, até amanhã. E se o Senhor e Jesus não voltar hoje, até amanhã. E se o Senhor e Jesus não voltar hoje, até amanhã.